Outro dia, nas redes sociais, na Facebook, uma gritinha falou comigo, mandou um recadinho pra mim, então Thais Almeida, pela Ancuda, preste atenção, eu tenho muito mais substância, muito mais proteína, então se eu ver seu bofe agora sim, eu vou agarrá-lo, e você querida, não cruze meu caminho, porque eu pego uma galinha, arranco a pena, coloco teu nome no bucho da galinha e você vai ver o que acontece com você, e por isso agora eu vou falar da minha musiquinha, olha Lola indo, olha Lola vindo, mulher quando vê Lola explode, boy quando vê Lola vira bofe, então beijinho pra você, tá? beijinho da Lola, mwah! hoje estamos fazendo um programa especial. a NECA vai me aconselhar como chutar e bater direito naqueles bofe saídinho, mas, deixa eu falar uma coisinha antes que a NECA ouça, eu tenho minha técnica, a bicha fu, eu sou formada, sou mestre, sensei, em bicha fu, mas depois a gente fala sobre isso, NECA, cadê a NECA? é isso aí gente, como que eu faço? vai lá, NECA, NECA você sabe o significado do seu nome? não não é pinto eu não vou falar mais de pinto gente, mas eu não posso fazer nada, eu converso com a NECA, ela tem cara de pinto, tem nome de pinto, o que eu posso fazer? NECA, o NECA você fez uma chuca hoje? hã? depois você pesquisa, querida, eu acho que você fez sim, mas vamos lá! vamos lá! Lola! vai, fala! qual o primeiro golpe? primeiro você vai ficar na posição... você mostrou meu figurino? mostra meu figurino! mas tá bom, chega, vamos pro golpe, vamos pro golpe fica na posição de luta um pé na frente do outro, mantendo sempre a altura do ombro mãos fechadas, próximo ao queixo, mantém a guarda sempre fechada, não, no rosto isso, mais ou menos você vai fazer agora o chute frontal frontal? isso, você vai dobrar a perna... frontal é frente? isso e se fosse atrás, como que seria? traseiral? ai, eu tô... essa foi... horrível me ensina, frontal, chutar, com qual perna? com a perna de trás, você vai levar pra frente dobrando e vai esticar como se fosse chutar a porta com o pé abrir a porta com o pé você vai chutar e encaixar o quadril pra frente então vamos lá? pode ir? quando quiser o joelinho não precisa do joelho não? não não, o quadril é junto com a perna sério? ai meu Deus isso ai, esse chute tá gente? eu sou muito boa em chute chute de costela você não pode esquecer de virar sempre o seu quadril mantém a base inicial ai você vai virar o seu pé da frente pra você poder manter o equilíbrio e virar o seu quadril e vai chutar na altura da sua costela ou da sua coxa não, tô certo? não, tá errado, mantém a base isso, quando você for chutar, você vira o pé da frente pra manter o equilíbrio e vira o quadril e giro o quadril vai vai Lola calma, eu tenho que mentalizar um rosto você não tem rosto, então eu não posso mentalizar você eu vou mentalizar a Thaís a Thaís Almeida a mulher quase deita de novo mantém a guarda sempre no rosto vai pode tacar ela com a unha? não arranca o cabelo dela isso é coisa de mulherzinha o que você tá querendo dizer com isso? gente, eu não sou mulherzinha, tá? prova sou mulherão melhorou muito claro vamos fazer soco agora eu sou uma bicha fu o último por hoje que é melhor é o que? soco? soco mantém a base você vai fazer o jab direto mão fechada bem fechada próximo do rosto próximo, não grudado no rosto ó, que nem eu tô fazendo ah gente, eu tô vendo uma mão a Neca agora adquiriu mão ela não é só mais uma voz ela tem mãos agora a gente comprou aos poucos Casas Bahia, né? então primeiro veio a voz infelizmente agora tá vindo os braços já já tá um pouco aqui mas vamos lá fecha as duas mãos ah tá, desculpa, as duas mãos você sempre vai socar bate no seio, né? você vai socar sempre com a mão que tá na frente para com isso, Lula você vai socar sempre com a mão que tá na frente lembrando que quando você for socar com a perna de trás você vai virar o pé para poder manter o encaixe do movimento então vai você vai fazer o jab jab que é a mão da frente o que que é o jab? jab direto direto isso aí você falta jab direto jab direto jab direto você tá aí é, eu acho que por hoje é só não, querida eu tenho que ensinar uma técnica dizem por aí, né? que existem técnicas milenares que são mil anos, correto, né? a minha técnica se chama técnica bichelar que é quando você vira bicha então você adquire essa técnica automaticamente, tá? e hoje eu vou ensinar um golpe muito importante então, mulher, você tá na rua vem aquele bofe feio horrível querendo te pegar existe por aí uma técnica dizendo que é o mata-leão aqui é o mata-lolão você primeiro você tem que pegar o bofe o bofe tá na sua frente aí ele vai te dar um golpe aí ele joga a mãozinha aí você gruda sua unha nele aí ele vai sentir dor aí você joga ele no chão e aí você vem com a perna gruda assim aperta o pescoço dele fala vai pede arrego arrega aí você tira a perninha olha pra ele se for um golpe agradável cuida se não for, deixa nas traças ai Lola Lola cansou a Lola hoje até sua gente eu sou uma atleta perfeita né? que um dia eu te ensino as minhas técnicas a técnica ela se chama lagartixa bêbada porque a gente usa muito o rabo então o rabo é o golpe perfeito da lagartixa bêbada então por favor mestres que quiserem desafiar Lola estou aqui para ensinar a minha técnica do rabo da lagartixa hoje hoje até pra agradecer né vamos mandar beijos cadê o papelzinho que eu preciso saber os nomes cadê? papelzinho aqui ai meu deus eu quero agradecer tem que agora não é muito bom o estilo de chocolate é a golden tiger tin golden tiger tin do meu querido lindo Maravilhoso. Bozo. Ai, gente, eu sempre quis quando criança, conhecer o Bozo. E hoje eu conheço o Bozo. O Bozo outro dia me levou pro tatame. Ai, então assim, ó. Eduardo Santos. Beijo. Ai, beijo da Lula gostoso. E me leva pro tatame de novo, tá? Só que dessa vez eu não vou com calma. Ai, tô falando muito, né? Deixa quieto. Desculpa, Bozo. Quer dizer, Eduardo. Beijo por você. Você tá me ensinando muito, ó. Adoro, gente. Ele tem uma rosca no dedo, mas tudo bem. Isso não importa. O outro beijo. Esse é um beijo. Ai, mas é um cheiro. Um cangote. Então, Neide, não fica assim, não. O Ricardinho é nosso. Então, Ricardo Sobreira, um beijo pra você. Beijo da Lula. Profundamente. Eu adorei aquela aula pessoal. Sabe? Eu e você que estavam me ensinando. Defenda-se. E eu me defendia. E você atacava. Quer dizer, você me ensinava, né? E foi muito bom, tá? Então, beijo também pra equipe do Ricardo Sobreira, tá? E o que que foi, Neca? Oi, Neca. O blog. O blog. Não se esqueçam. Acesse. Porque hoje eu sou uma pessoa muito treinada. Então, o Carlos Monteiro falou comigo. Eu dou tapa na cara, tá? Então, beijos pra todos vocês. E acessem o blog, tá? Regozijo do Amor. O produto. E tudo mais que vocês possam acessar. Eu também vou colocar um link muito bom, sabe? Que conta a história. O link, acho que é do Ricardo Sobreira, né? Que assim não me fala a memória. Do blog dele. Lá tem todas as histórias. Ricardo, falta a minha história. Falta a minha história. A história é de mim. Então, conta a minha história. Eu te ensino como você não se... Beijo, gente. Isso, tá? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri